VON Ei, se que tá tocando agora, vai ficar demais Ei, se que tá tocando agora, vai ficar demais VON 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 Que? VON R7? Não, a batida não parou não V.A. 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 Ei, se é que tá tocando agora vai ficar demais Ei, se é que tá tocando agora vai ficar demais V.O. 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 Vai, vai V.O. 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 Vai, vai V.O. 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 Vai, vai Que? R.I.7 Não, a batida não porou não V.O. 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 Vai! 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 Vai!